Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, eu estava pensando e tenho pensado nisso desde quando eu era um bebê, desde quando eu comecei a aprender a ler, também aprendi a questionar o que está escrito. Principalmente quando se trata de história. Você sempre acreditou na história, como ela é didaticamente passada para a sociedade? É um capítulo. É um capítulo de quesitos, de questões não respondidas, pelo menos para mim. Então, vou dizer que está tudo errado? Me atrevo a dizer que está tudo errado. Temos que aceitar a teoria, teorias, principalmente a teoria de Darwin? Da evolução? Não. Já foi muito contestado, já foi muito propagado, já foi muito discutido. Quem oficializa os fatos históricos são os cientistas. Mas os cientistas, eles falam sobre coisas que foram experimentadas, testadas, uma infinidade de vezes. São os teóricos da história. Então, teóricos, gente. E ninguém me explicou ainda como e porquê e por quem foram feitas as pirâmides da cidade de Gizé. No Egito. Kefrem, Kelps e Miqueirinos. A maior, que é um absurdo de construção, é um contrassenso à construção daquilo. Tanto quanto ao tamanho, quanto à perfeição. Ninguém me disse ainda que dia foi que começou as obras. Mas, sabe, eles não sabem isso. Ou não interpretaram direito os registros que, obviamente, ficaram. A maior, que é consagrada a Kelps, eles dizem que é um túmulo. Quando você constrói uma coisa bonita, você assina embaixo. Você fica feliz com aquilo. Você quer mostrar para o mundo que você fez uma coisa bonita. Você põe o teu nome. E na pirâmide de Kelps, em honra e memória de Kelps, não tem nada de Kelps. Aliás, duvida-se até que esse farol existiu. Então, o que nós somos? Nós somos o povo. E nós somos sensatos. A sociedade é sensata. O que quer dizer sensato? Sensato é aquele que aplaude. O que é oficial. Aqueles que creem que os cientistas registraram tudo da forma legal, direitinho. Eu? Não. Gente, não adianta ser sensato. Não sejam sensatos. Eu não sou sensato. Eu não quero me esticar muito e dizer que fomos visitados por seres de outros planetas, o que é óbvio. Essa questão lá da pirâmide, eu só vou falar disso hoje. É somente a ponta do grande iceberg da Terra. Não é nem um por cento das mensagens que ficaram gravadas aqui na nossa Terra. Não é nem um por cento. O mundo inteiro tem obras inexplicáveis. Tem obras que os cientistas não souberam decodificar, explicar em termos lógicos. E os cientistas são subservientes do Estado. E das poderosíssimas sociedades secretas. Portanto, eles vão montando o quebra-cabeça. E sempre vai faltar uma peça. No lugar dessa peça que falta, eles... Fazem o quê? Isso. Exatamente. Nasce uma igreja. Uma filosofia religiosa. E só nós sabemos o quanto isso já proliferou no nosso planeta. Os misticismos. O mundo é muito grande, gente. Eu lembro que o meu ídolo, o meu santo Deus, Jesus, disse... Na casa do meu pai existem muitas moradas. E ele, metaforicamente, quis dizer que existem muitos planetas confortáveis. Verdadeiros paraísos. Habitados por seres inteligentes. Então, a religião é uma parte do povo que se divide em duas. Sociedade que se divide em duas. Religião e ciência. Os religiosos dizem isso. E os cientistas, os pupilos da ciência, que têm a crença dos ateus, acham que nós fomos criados por último. Primeiro se fez a luz, a terra, com todos os seus recursos, toda a vida vegetal e animal. E aí, então, o ser humano. A obra-prima da criação. E sustentam, hoje, que nós somos a coisa mais importante. Únicos. Únicos. É uma arrogância terrível. O universo ferve de vida inteligente. Deus criou a vida em abundância, não só na terra. Numa próxima oportunidade, a gente vai falar mais sobre essas questões enigmáticas. Tá bom, gente? Hoje eu vou apresentar uma canção criada por Marvin Tarplin. Smokey Robinson. e... vorrei bit mu. Música 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 If you see me with another girl Seem like a heavy fan Although she might be so cute She's just a substitute Girl You are the permanent one I'll take a good look at my face You'll see my smile looks out of place If you look closer it's easy to trace The tracks of my tears Outside I'm Masquerading Inside My hope is fading I'm just a clown Since you put me down My smile is a makeup I will cease I break my Love with you Baby, baby, baby You can look at my face See my part is so tough and place If you get close If you get close You'll look at the place Tracks of my tears Baby, 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 baby So look and look at my face You see my heart is so tough and place You see my heart is so tough and place If you get close and you can trace The tracks of my tears Baby, 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 take a good look at my place If you get close If you get close You see my heart is so tough and place If you get close and it's easy to trace The tracks of my tears Send me unwrap I'll see you next time This hang so tight Push Push